Música Quando o sino da igreja assinatou Anunciando o lindo dia de Natal Fiquei tão triste, chorei lágrimas de dor Ao saber que o meu amor com outro ia se casar Fiquei tão triste, chorei lágrimas de dor Ao saber que o meu amor com outro ia se casar Música Sino porque toca tão triste assim Sino por favor tenha dó de mim Sino porque toca tão triste assim Sino por favor tenha dó de mim Eu vou pedir ao Papai Noel para trazer-me Um outro amor para que eu possa me conformar Mas nunca tiro da minha imaginação Essa sua união nesse dia de Natal Mas nunca tiro da minha imaginação Essa sua união nesse dia de Natal Música Sino porque toca tão triste assim Sino por favor tenha dó de mim Sino porque toca tão triste assim Sino por favor tenha dó de mim Sino por favor tenha dó de mim Legenda Adriana Zanotto